Veja o álbum Gummy Bear in stores no novembro 13, com muita música, vídeos e extras. Gummy Bear in stores and stores. Gummy Bear in stores. Gummy Bear in stores. Você não... Não! Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Vou morrer... Vou morrer... Eu não sei... Tadinho de você... Mas eu sei... Eu vou morrer... Sério? E aí, eu não... FBI, me abençoe! Enfim parte... Ué, a gente ficou na casa... Deixa eu le entrar! Por que ele vai me comer?! Puto me tornei... Puto me tornei... Pai me tornei... Por que eles estão em tempo pra te ajudar e te pausam? Eu nunca que tenho que te fazer agora... Com certeza, é isso? Sei que é isso? Como eu já confesso de porto um pouco por sapo, exame-me-me-me... Oi! 1 2 atura 1 1 1 3 2 4 4 1 Sejam caras Vão começar a brincar Não é que eu não... se eu cortar o meu cabelo Eu vou perder a minha inteligência Como ac Rafaelito? Não entendi Para de graça e dir de Tchau, tchau.